Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3, versos 1 e 2. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, não esqueçam, fiquem atentos para o que você planta, pois, como diz a palavra, tudo tem o seu tempo determinado, e o que você plantar, vai chegar o tempo de você colher. Então, plante coisas boas, plante coisas boas para que você colha coisas boas. Amém? Fica com essa palavra em seu coração, em nome de Jesus, e bora para o vídeo, moçada! Fala, galerinha do canal! E aí, moçada? Só um luxo com vocês? Beleza! Rapaziada, chegando aí para mais uma aventura, galera. Hoje eu vim aqui para o meio de um sertão, medão aqui, seco, seco, galera. Vou tentar ver se eu encontro alguma perdiz, galera. Ainda mais uma vez aí, atrás da tão difícil perdiz. Tem dias que a gente conseguiu abater uma. Hoje eu voltei em um setor novo. Atrás aí, ver se eu consigo encontrar mais alguma. Beleza? Eu quero agradecer a todos que nos acompanham, nos assistem. Muito obrigado! Você que já é nosso inscrito aí, muito obrigado de coração. Você que nos assiste, que não é inscrito, se puder, se inscreve no nosso canal e dá aquela força aí para o Caçador Solitário, beleza? Deixa aquele likezão nos vídeos. E aí, já ajudo o nosso parceiro aqui, Caçador Solitário, a produzir mais vídeos e vídeos para vocês aí, beleza? Vamos estar dando uma volta aqui no meio dessa chapada, aqui nesse sertão. Vamos botar minha caixinha para tocar. Ver se a gente ouve alguma perdiz respondendo por aqui. No meio do sertão, no meio da chapada, um pé de piqui caindo uma flor. Mas aqui não dá nada, não. Aqui não dá nada, não. Tem um aqui, aqui lá tem outro. Mas é isso aí. Bora para dar perdiz. Sem mais enrolação. Fica com a gente. E bora para o vídeo, moçada! Bora para mais uma aventura aí do Caçador Solitário. Vamos simbora, negada! Olha aí! Sem que dá um merdanho aí, olha! Ué, doido! Vamos ver se a gente encontra alguma perdiz por aqui. Chegou uma perdiz, galera. Estamos chamando. Olha, minha caixinha chamando. E ela responde. Está vindo, está vindo devagarzinho, galera. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo, está vindo, está vindo. Está vindo, está vindo, está vindo. Está vindo, está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Amém. 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 Não acredito que eu errei galera, não acredito. Moço não sei o que que é isso, eu vou dar uma olhada meio que que é carabina. Temos que que tá acontecendo chovendo aqui. Carabina que isso. Ficou fico fico. Amaseado cês acreditam que a abraçadeira do cano girou aqui galera. Eu cantava com torto, torto, pulado Galera, por isso que eu errei Galera, bora ver ali se eu vejo as perdiz Vou sair devagarzinho Aqui que ela correu, aqui no meio do limpo Vou ver se eu acho ela ali Se eu consigo visualizar ela Já consegui alinhar o cano de novo aqui Agora vamos fazer o teste Vou ver se eu consigo achar ela ali, beleza? Vamos continuar a aventura É, rapaziada, por hoje eu desisto Rapaz, já perdi perdiz demais As bichas cantam pertinho de você Você não vê, moço Você tá doido, mas que pode Aí, rapaziada Galera, eu desisto, eu ia embora, galera Hoje definitivamente não é meu dia, viu? Veio tanta perdição Os pais pisei por cima Efetuei disparo de perdiz E errei a carabina Primeira vez, quase dois anos Me deixou na mão Bati o cano da carabina em alguma coisa E não percebi E o cano ficou torto, galera Tristeza, viu, galera? O cara fica muito decepcionado Mas, isso acontece, né? Dia da caça e dia do caçador Vou tá deixando um salve agora pros parceiros aí Um salve pro meu amigo Francisco Chaguinha Sniper da Gama é lei de prêmio 5.5 Luiz José Lima Sniper Rio 5.5 Um salve pra ele aí, meu parceiro Galera, dá uma força pro nosso parceiro Sniper Rio aí 5.5 Caçador Green Green, sei lá Acho que é por aí assim Um salve pra você, meu brother Nosso parceiro Franciel Meu amigão Pastor Franciel Lá de Goiânia Forte abraço, meu amigo Tô sentindo saudade Você é meu brother Nosso parceiro também lá de Goiânia Fernando Lima Um salve pra você, meu brother Você sabe que você é meu, rapaz Você é brother Um salve especial pro meu amigão também Paulo Oliveira Nosso parceiro Paulo Aventura aí Tamo junto, meu parceiro Outro parceiro da gente aí Meu amigo Neto Gouveia, galera Nosso parceiro Neto Gouveia Ali de Imperatriz no Maranhão Meu parceirão do peito aí Meu amigo Valdisson Nosso parceiro aí do canal Meu amigo Valdisson aí Da Durrancha Cacepesca Salve pro meu amigo Valdisson Salve pro meu parceiro também Gessé Lá da Açaí Cacepesca De Açailândia no Maranhão O Valdisson ali aí De Imperatriz no Maranhão E Gessé de Açailândia no Maranhão Salve pra vocês aí Meus brother Salve também pra nosso parceirão aí Amigo Meu amigo aí Especial aí Meu amigo Rodrigo Chaveiro, rapaz Salve pro meu amigo Rodrigo Chaveiro Meu amigo Gongo Nosso parceiro Francisco Sniper Maranhão Nosso parceiro aí Miranda Lucas Meu parceiro Luxo Lá da Cacepesca Imperatriz Meu parceiro Benone Meu parceiro Regi Meu parceiro Mazin Lá de Aragua Ainda no Tocantins Salve pra todos vocês Um forte abraço Salve especial Pros meus amigos aí Do grupo Família Caçador Solitário 22 Amigos Guerreiro da Mata Atiradores do Brasil E nossos parceiros aí também Deixa eu ver os outros Atiradores de Elite Tamo junto Forte abraço Valeu moçada Até a próxima aventura Na próxima nós pega perdiz Se Deus quiser Tamo junto E valeu galera